O que é o Número 3, o Número 4, o José... O Número 3, o Cácero... O Número 1, o Número 3, o Número 4, o José... O Número 5, o Número 3... Bar is ready and loaded for Marcelo Silva, Brazil. Let's go, Brazil. Well, that's one of the letters. Two, eight, seven and a half kilograms of Robert Carver, you're number five. From Brazil. Two, nine, five.